Música Um quarteto ensaia em Paris, um grupo particularmente especial. Não por serem músicos muito jovens, talentosos e terem ganhado prêmios em todo o mundo, mas pelo fato de executarem sua arte em instrumentos únicos. Todo quarteto de cordas, quero dizer, dois violinos, uma viola e um violoncelo, sempre toca com quatro instrumentos criados por diferentes pessoas e datas. O que é especial entre a gente? Um homem, Jean-Baptiste Roulam, o grande criador de instrumentos de cordas na França, teve a ideia de produzir instrumentos especialmente confeccionados para serem tocados juntos. Música Esses instrumentos nunca foram separados e Jean-Baptiste Roulam resolveu chamá-los de Os Evangelistas. Há nomes gravados neles. São João para o primeiro violino, São Marcos para o segundo, Mateus para a viola e Lucas para o violoncelo. Todos os quatro instrumentos foram criados a partir da mesma árvore em 1863. A ideia do artesão era que eles tocassem sob apenas uma voz. O segundo violino, São Marcos, tem sons mais profundos e aquecidos, que combinam com a viola chamada de São Mateus. Os instrumentos possuem algo em comum. Eu associo o segundo violino ao violoncelo. Música É o sonho de qualquer músico. Um sonho que poucos tiveram a chance de executar. Até hoje os instrumentos parecem novos. Por décadas foram passados entre músicos apaixonados. Ninguém queria vendê-los pelo medo deles serem separados. Tudo isso antes do dono dos instrumentos escutar esses jovens músicos se apresentarem juntos. Fomos convidados para um workshop em Paris. Vimos os evangelistas sobre a mesa. Vê-los e tocá-los mais tarde foi de tirar o fôlego. Depois, isso foi de tirar o fôlego. Música 150 anos após serem confeccionados, esses tesouros criados por Jean-Baptiste Goulin parecem enfim estarem nas mãos certas. Música Música